Em Coroados Mais Estragos, dá só uma olhada nesse vídeo que o telespectador Igor Souza mandou pra gente. Depois do pé d'água que atingiu a cidade, o muro do estádio ficou assim, no chão. A força do vento foi tão forte que derrubou parte da estrutura. Além disso, árvores que ficavam na calçada do estádio acabaram caindo. Inclusive, algumas chegaram a ser arrancadas inteiras.